canal Prédio CFC no YouTube você que está aqui, chegando agora peço que se inscreva no canal quem ainda não está inscrito, por favor se inscrevam e me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos, porque o canal é feito pra vocês essa interatividade que eu tenho com todos vocês, com todo mundo que participa de tudo quanto é lugar, pra mim é um prazer inenarrável, é um prazer muito grande o canal é feito pra vocês os conteúdos são produzidos pra vocês, então peço que vocês me ajudem, espalhem pra familiares, amigos colegas, conhecidos gente que não gosta de esporte não tem problema nenhum, mas que todos venham acompanhar aqui entrevistas, debates informações opiniões, bastidores sempre com a interatividade com vocês na medida do possível principalmente nas lives nos papos ao vivo quando a gente traz conteúdo inédito e exclusivo pra todo mundo então peço que vocês se inscrevam e me ajudem a chegar aos 100 mil inscritos tá certo? e se vocês gostarem desse vídeo final, deem like, por favor quero falar do Santos Futebol Clube ô Santos, hein? maior clube do mundo o clube brasileiro o mais conhecido no mundo disparado mas que vive uma situação realmente muito delicada, cara eu realmente tô assustado com o Santos o Santos nunca caiu só três times grandes nunca caíram recentemente eram cinco o Inter já caiu em 16 e o Cruzeiro caiu em 19 só não caíram o Santos, São Paulo e Flamengo ah, mas o Santos não vai cair tudo bem eu também acho que não vai cair mas já existe ameaça pelo que tá acontecendo com o Santos primeiro primeiro que eu acho que o presidente José Carlos Pérez num gesto de nobreza num ato de grandeza como um grande santista deveria pedir a renúncia deveria renunciar para abrir espaço já para o comitê de gestão deixar o ambiente mais flexível o ambiente mais respirável o ambiente menos tenso para terminar o mandato e esperar a eleição para a presidência porque do jeito que tá um jogador expulso por partida depois da volta do futebol os jogadores claramente atuando contrariados é o que passa de vez em quando a impressão que a gente tem a impressão é o que é realmente o que parece é o que é realmente e é o que tá parecendo os jogadores eles correm mas correm errado e tal ah mas perderam pra não perderam pra ponte de propósito não é isso não é isso que eu tô dizendo nenhum jogador do Santos vai entregar jogo não é isso que eu tô dizendo mas o ambiente o clima com essa gestão ele é péssimo claramente os jogadores não acreditam mais na diretoria e isso a médio curto e médio prazo pode pode acabar com a gestão e pode rebaixar um time eu tô falando isso do Santos como já aconteceu com outros times como o próprio Inter e o Cruzeiro os dois últimos que caíram então muito cuidado Santos muito cuidado Presidente Pérez tenha grandeza renuncie saia pelo menos de uma maneira mais equilibrada porque do jeito que tá a situação está ficando insustentável vários conselheiros me mandam informações eu vou trazer aqui dados econômicos que são assustadores que vão deixar o Santos insustentável e essa que é a realidade a atual gestão não tem mais dinheiro pra pagar salário o Everson e o Sasha já estão na justiça talvez eles não ganhem talvez não ganhem mesmo mas dificilmente eles voltam a jogar pelo time já que eles entraram na justiça ficou uma situação constrangedora e muito difícil e outros atletas podem tomar o mesmo caminho se os salários não forem quitados então o Santos tá jogando tudo na venda do Lucas Veríssimo pra ver que se pega esse dinheiro pra diminuir o rombo financeiro olha que ponto chegamos porque você vende um ativo um zagueiro muito bom que pode te render realmente um bom dinheiro mas esse dinheiro ele some em questão de minutos porque você tem que tapar buracos financeiros que foram feitos pela tua própria gestão isso realmente não dá mais no futebol brasileiro ganhar a qualquer custo eu acho que ninguém mais quer isso deixar a conta pro próximo pagar mas não só pro próximo pros dois próximos porque a situação realmente ela tá ficando insustentável então aqui ó gastos que estão acontecendo despesas que o Santos tem pela frente e números que foram me passados por conselheiros primeiro o Santos tem questões na FIFA 28 milhões de reais pra pagar em relação ao Kleber Reis da venda da compra na realidade do zagueiro do Hamburgo da Alemanha 25 milhões de reais a questão do Cueva 10 milhões de reais a questão do Felipe Aguilar ainda da aquisição do colombiano que já está na Atlético Paranaense quando ele atuava no Nacional de Medellín da Colômbia total 63 milhões de reais a curtíssimo prazo ou o Santos não poderá contratar jogadores e tem risco da perda de pontos e até rebaixamento já que são três casos lembrando que o Cruzeiro já perdeu seis pontos também por falta de pagamento e vai começar a Série B com menos seis outra questão atraso salariais para os jogadores 18 milhões de reais em atraso sobre o risco dos jogadores pedirem rescisão de contrato na Justiça o Santos está devendo 18 milhões para o seu eleito ponto até dezembro o Santos tem que pagar são 12 milhões de reais de folha você tem que pagar o restante do ano mais o 13º incluindo o mês de julho isso aí dá 84 milhões de reais então você deve 18 e ainda tem que pagar mais 84 faz a conta aí dá 102 milhões de reais com os outros 63 da FIFA já são 165 milhões de reais que é o total do custo do departamento de futebol até o final do ano é insustentável cara insustentável e isso pode estourar dentro de campo porque o jogador de futebol o jogador de futebol hoje o futebol é deles o jogador de futebol sabe que ele vai receber todo o contrato dele lá na frente na Justiça ele ganha certo se ele cair para a segunda divisão alguns sentem mas a maioria vai ficar pensando eu vou jogar em outro lugar como acontece com a maioria não fica no Santos vai jogar em outro lugar e a vida segue é assim que tem funcionado bastante porque o futebol hoje é dos jogadores então não dá para brincar com eles então despesa até dezembro o Santos tem 165 milhões de reais para pagar até dezembro em relação ao futebol isso custo fixo fora a viagem uma série de coisas receita prevista os conselheiros estão me passando ela não passa de 10 milhões de reais porque as cotas de TV já foram antecipadas e aí como é que vai ficar o Santos insustentável até dezembro até dezembro o primeiro turno do brasileiro já foi a Libertadores na primeira fase no mata-mata também provavelmente e tem a Copa do Brasil que retorna para os grandes clubes só lá no final do ano então nas oitavas de final quando haverá o sorteio então como que o Santos chegará até lá com a bola que está jogando dá para ver claramente que os jogadores estão contrariados e mais nada contra o goleiro Vladimir que é um cara que está no Santos a ano foi emprestado para a Vaio no passado mas o Santos tinha o melhor goleiro dos três o Vanderlei melhor que o Everson e melhor que o Vladimir o que a gestão fez vendeu o Vanderlei para o Grêmio reforçou o Grêmio reforçou o Grêmio perdeu o Everson na justiça e teve que ficar com o Vladimir que era o seu terceiro goleiro então a gestão ela é complicadíssima não dá para atender todos os desejos dos treinadores só por atender também tem que ter critério nas contratações situação preocupante do Santos não é exagero eu sinto que a torcida também está muito preocupada com uma ameaça de rebaixamento mesmo que todo mundo diga bota a molecada lá que resolve não é assim a molecada na pressão ela sofre também ela sofre também não é fácil e é preciso ter molecada de qualidade também não dá para botar um grande valor com 16 anos na fogueira não dá porque ele vai resolver pode resolver no jogo mas numa sequência difícil ele também afunda quanto é mais então muito cuidado para não queimar a molecada também o Santos precisa de equilíbrio agora equilíbrio na gestão equilíbrio que eu digo uma gestão que chama os jogadores olha aqui ó a situação é essa nós vamos resolver certo nós vamos dar jeito e vamos terminar a temporada de maneira digna ponto pensando na próxima diretoria se o presidente Pérez não renunciar porque o presidente Pérez os jogadores não acreditam mais no presidente e também não acreditam mais na gestão e isso pode pesar dentro de campo além é claro da briga política que existe nos bastidores com todo mundo pensando na eleição à presidência que fase chegou o Santos tomara que dê tudo certo mas fica aqui o alerta para que o Santos tenha muito cuidado porque a bola pune e pune bastante e pune bastante para quem brinca com futebol presidente Pérez eu eu disse que achava que o senhor ia fazer uma boa gestão no Santos o senhor é testemunha disso mas o senhor vai pedir música com três anos de contas reprovadas no conselho é um negócio impressionante o Santos nunca teve isso nunca teve isso então é um negócio realmente impressionante o senhor pode ter um ato nobre um ato de grandeza como bom cientista renuncie abra espaço para o comitê de gestão e para uma nova estrutura organizacional pelo menos até haver a eleição à presidência é isso que o Santos tem que fazer na minha opinião respeitando a de todos os demais tá certo? canal Preto CFC no YouTube obrigado pelo carinho de sempre obrigado por estarem aqui de todos os lugares hoje a gente chega no mundo todo e agradeço as mensagens a interatividade e o canal é feito para vocês vocês que são os responsáveis pela criação desse conteúdo desse canal tá certo? se inscrevam me ajudem a chegar aos 100 mil vai ser um prazer muito grande até a próxima saúde sempre e um grande abraço como sempre tchau tchau tchau